Diálogo entre o Sefe e o Estado e a liderança do Partido de Libertação Popular e a Sexta declara-se que o apoio toma para qualquer decisão, o Presidente da República Fute, o de acordo com o impasse político e o rei Laran. Presidente interino do PLP, Abrão Freitas Materech, do Rateten, e o diálogo do Partido do PLP russo para o Sefe e o Estado atuou na competência do Constituição da República Democrática Timor-Leste e da Ruka, o de solucionar a situação política. O povo Timor-Leste acompanha. Semana Couto-Clubá, Iteniaus-Mensural do Estado, Sumba e a Parlamento Nacional. Também, Sua Excelência Presidente da República, convida e reloram todo o Liubá, convida a Partido de Libertação Popular, a minha mãe, a tu, informa da situação atual, o liu, o Semento-Sumba, NB e a Parlamento Nacional. A competência toma, tu ir com a sessão da República. Absolutamente, fua Presidente da República, a solução sai da rede, para que, Sua Excelência Presidente da República de Síria, a mihouto, Partido, o RP concorda, no apoio. O Presidente da República se convoca, diálogo, a nessa órgão consultativa, o Partido Político de Sarselho, o Liubá, o líder nacional de Sira, Raul, Simão Xanana, Mãozira Muzord, Mão Maria, Mão Tauro, nosso Sarselho, que é o Fiercatex, e a tempo vai dar a coopção, a sormala ao Presidente da República, saibu com a solução, e da NB dia, justo, batimor, e a sustentação. Enquanto, quando o colega são a MP, Abrão afirma, a plataforma, o Sirenício MP decide, e a botou o NB Fundamento, o Tebes, e da Partido Tolo, o NB Ralo Aliado, e o Parlamento Nacional, onde garante voto a favor do programa, o Sigo Varno, o Zeno Balei Sira, e o NB estruturado. Mas bem, a debate de generalidade, o orçamento, o Jalestado, o Tino Grinho, o Rua Nulo, a paz, e o Parlamento Nacional, também a maioria deputada, o Sira, o Partido CNRT, o voto, a abstenção, no Contraba, o Zeno Grinho, o Rua Nulo. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, GEMEN.